Atenção você que quer entrar para a polícia militar. Tem muita gente que quer ser policial. Será aberta a inscrição para o concurso da PM. E a Denise Guerra tem os detalhes agora. Fique atento. As inscrições para o concurso de formação de soldados começam no dia 18 de maio e vão até 18 de junho. Quem tem mais informações é o assessor de comunicação social do 23º Batalhão em Divinópolis, Tenente Oliveira. Quem pode participar? Podem participar pessoas do sexo masculino, feminino, que tenham no mínimo o ensino médio completo, 1,60m de altura no mínimo e idade entre 18 e 30 anos. Como fazer a inscrição? As inscrições podem ser feitas através do site da PM, www.policiamilitar.mg.gov.br, pagando uma taxa de R$ 122,95. Esses soldados vão trabalhar onde? A princípio, esse primeiro concurso vai ser para suprir a necessidade da região metropolitana. Assim como a prova também que vai ser realizada no dia 2 de agosto será feita lá também. E aí logo depois que eles fizerem o concurso, os que passarem já começam a atuar na Polícia Militar? Exatamente. Após o concurso, no dia 1º de março, começa o curso de formação. Então eles entrarão na PM como soldados de 2ª classe, vão fazer um curso de 9 meses e após esse período, então eles estarão prontos, promovidos a soldados de 1ª classe e aí poderão atuar nas ruas. Ok, Tenente. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Denise. Lembrando então, o concurso para atuar em Belo Horizonte. Mas a gente sabe que depois da formação, você vai trabalhar em Belo Horizonte um tempo e geralmente eles são transferidos, vão para as cidades mais próximas das ruas, às vezes para as suas cidades de origem. A Polícia Militar trabalha dessa forma. À medida que você vai desempenhando a função na carreira, você também consegue trabalhar perto dos seus. que eu acho que é importante você dar a sua contribuição para o local onde você nasceu, onde você foi criado, mesmo porque isso facilita o trabalho da polícia, porque as pessoas conhecem as cidades, conhecem as pessoas, isso é bacana. Legal, né? Então aproveita, entra lá no site.